Esse vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência, e a veracidade dos fatos fica a critério do espectador. De um vulto em um asilo, até uma criatura assustadora. Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Parque e Chester do canal Life of Luxury sempre estão prontos para ajudar. E nesse vídeo, eles haviam recebido o e-mail de uma mulher chamada Olivia. E no e-mail ela contou para eles que acha que está sendo perseguida por um tipo de stalker. E ela ainda disse que está se sentindo muito insegura, pois os amigos que moravam com ela misteriosamente desapareceram. Porém, o pior de tudo, é que ela tem visto uma mulher muito assustadora, que vive rondando a casa dela e pedindo para entrar. E para provar que estava falando a verdade, ela enviou esse vídeo para os rapazes. E para provar que estava sendo perseguida por um tipo de stalker. que a moça em defesa estava precisando de ajuda, eles pegaram o carro e foram até a casa dela. E quando chegaram lá, deram de cara com uma casa no meio de uma floresta. E no meio do caminho, antes de chegarem na casa, Chester avistou uma coisa muito estranha. Após isso, eles continuaram caminhando até a casa. E quando chegaram lá, para a surpresa deles, não foram recebidos por nenhuma Olivia, mas sim por um cara irritante chamado Chad. E após serem enganados, os rapazes até pensaram em ir embora. Mas Chad implorou por ajuda. E depois de entrarem na casa, Chad disse que realmente tem uma velha muito estranha que está rondando a casa dele. E mesmo Chad sendo um cara muito babaca, os rapazes decidiram instalar algumas câmeras na casa e passar a noite por lá para ver o que acontece. E antes de instalarem as câmeras, Parker decidiu dar uma olhada do lado de fora. E o que ele viu, deixou ele completamente assustado. Hello? Can you hear me? Do you need help? What is that? Watch out! Watch out! Ele viu aquela mulher do lado de fora, só que o mais sinistro é a criatura que aparece e puxa a mulher para trás de uma árvore. Ele contou isso para Parker, mas ele estava muito chateado com a falta de respeito de Chad e nem deu atenção para o amigo. Só que nesse momento, algo estranho aconteceu no quarto de Chad. Nessa hora, Parker pensou que era mais uma palhaçada de Chad e decidiu entrar no quarto para falar umas verdades para ele. E quando entrou, ele estava pendurado na parede de uma forma muito estranha. Eles pensaram que Chad estava ignorando eles. Então, muito bravos, eles decidiram se deitar. Só que antes de deitar, Chester filmou mais uma vez o lado de fora da casa. O que você é? Por favor, me deixe. Por favor, me deixe. O que? O que está acontecendo com você? Ele deixou isso para mim. Ele deixou minha doutora. Parker? Por favor, me deixe. Parker? Depois de ver isso, ele mais uma vez contou para o amigo o que havia visto lá fora. Mas ele não deu muita atenção e foi dormir. Só que durante a noite, as câmeras filmaram algumas cenas muito assustadoras. as câmeras filmam a gente está ficando , as mães e tudo mais a gente está ficando bully. A gente está ficando engano e tudo mais o que é? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se inscreva no canal. Após isso, às 3 horas da madrugada, Chester acordou sentindo alguma coisa mexendo em seu pé. E quando ele levanta o lençol para olhar, é surpreendido por algo muito assustador. Achvey! Após ser puxado, uma criatura muito estranha fica segurando ele no corredor, como se quisesse arrastar ele para o lado de fora. Porém, após esse susto, ele com muita dificuldade consegue se soltar E é nessa hora que os dois rapazes saem correndo para longe dessa casa Depois desse dia, eles nunca mais se atreveram a voltar nesse local Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários Apple de Castro posta vários vídeos em seu TikTok E os vídeos que ela compartilha não tem nenhum teor de sobrenatural Porém, em um de seus vídeos, ela decidiu mostrar algo estranho que aconteceu em sua casa Ela estava em sua casa junto com seu irmão Porém, enquanto o irmão dela foi até a cozinha para beber água Ela decidiu se pesar em uma balança, que fica na frente de um espelho E foi nessa hora que algo muito bizarro aconteceu Preste bem atenção no espelho e me diga o que vê Enquanto ela se pesava, o irmão dela percebeu Que o reflexo dela estava se movendo de forma estranha Pois o reflexo não estava acompanhando os movimentos dela Pois em alguns momentos, ela estava se movendo E o reflexo estava completamente parado O mais estranho é que esse vídeo foi gravado pela câmera de segurança E daria para dizer que foi alguma falha da câmera Mas no momento que isso foi gravado, o irmão dela estava sozinho na cozinha E foi ele que presenciou tudo isso acontecer Eu não sei a explicação para o que aconteceu aqui Mas se você tiver alguma opinião, por favor deixe aí nos comentários Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal SinisterRP E nesse canal, um casal posta conteúdo bem variado Porém, alguns vídeos do canal são de investigações em lugares supostamente assombrados E nesse dia em questão, o casal estava em uma antiga casa de fazenda E como podemos ver, o local está completamente decadente E está abandonado há muito tempo Porém, enquanto eles estavam dentro da casa Algo muito sinistro apareceu no vídeo Veja só E aí, será que você viu? Assim que a investigadora baixou Deu para ver atrás dela uma sombra na janela E essa sombra aparece Como se estivesse ali dando uma olhada no que eles estavam fazendo E o mais sinistro É que essa sombra tem o tamanho de uma pessoa adulta E mesmo sendo quase transparente Não tem como deixar de notar a presença dela Pelo que parece, esse casal está longe de estar sozinho nessa casa O vídeo que veremos foi gravado em um asilo da Austrália E no dia em questão, os vigias noturnos perceberam uma falha elétrica no saguão do local E enquanto eles olhavam as câmeras Algo inexplicável apareceu Podemos ver que pouco tempo depois das luzes se apagarem Um vulto escuro passa na frente da câmera E não demora muito tempo para esse vulto passar novamente E o mais surpreendente E o mais surpreendente É que depois que ele passa As luzes se acendem E tudo volta ao normal Alguns acreditam que isso foi uma entidade que passou pelo local Já outros acham Que esse vulto na verdade É a sombra de algum inseto Mas você, o que acha que é isso? Galerinha, obrigado por assistir E se gostar, compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto, até a próxima E se inscreva no canal 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 Legenda Adriana Zanotto